Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar o teu rosto? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser. Pois é, hoje é a sua chance. Basta você garantir sua vaga clicando no botão abaixo pra começar seu império no YouTube, hein? De gerar muita receita. O Gra... Deixa eu entrar nesse assunto que você estava falando da dieta. Você não sai da dieta... Você não come besteira de jeito nenhum? Não come de jeito nenhum. Nada, nada, nada. É só dieta real. E não tem vontade, não tem vontade real. E não tem vontade. E mesmo assim, agora eu nem insisto nisso. Mas teve épocas que, ai, vou fazer um trabalho em tal país, sei lá, no México. E aí, tem uma culinária diferente. Eu falava, não, eu vou comer. Porque, gente, quando que eu imaginei sair do meu país, né? Se eu tô tendo essa oportunidade, eu vou conhecer tudo. Inclusive a culinária. Mas eu passava mal. Ou eu olhava pra comida e falava, gente, eu não vou conseguir comer. Então eu vi que o meu organismo já tinha se adaptado. E foi de uma forma muito natural, porque não tem problema, né? Eu faço dieta, beleza? Eu fui ali, comi um bolo de chocolate. Isso não vai mudar em nada, gente. A gente vai morrer por isso, né? Não vai. Poderia, mas eu não sinto vontade. Então acho que a gente tem que respeitar. Então no casamento, numa festa… Mas eu vou em tudo. Eu vou em casamento, eu vou em festa. Mas aí você leva uma marmitinha? Às vezes, se for um aniversário de uma pessoa que é minha amiga, que eu tenho intimidade, que eu sei que é ok, eu levo a marmita, que eu sei que a pessoa não vai se importar. Se for um caso que eu não tenho muita intimidade, talvez vá magoar a pessoa. Poxa, ela veio aqui, não quis comer da minha comida. Eu já como no carro, como antes, como antes, né? E aí fica tranquilo. Agora, eu vi esses dias falando que você come 70 ovos no dia? 40. 40 ovos no dia? 40 ovos! As claras, claras, claras. Ah tá, claras. As claras, e aí algumas gemas. Mas é mais a clara, por isso que é essa quantidade. Caramba! Desculpa aí. Mas não, não tem peido, não. Você já como dois ovos, peido fedido, imagina. Eu vou aproveitar. Se tu for soltar a pão aqui, avisa que eu vou cair duro aqui, viu? Reparei dentro. Eu vou aproveitar pra esclarecer isso aqui com vocês. Porque todo mundo acha que é… Ai, que peido, que não sei o quê. Mas na verdade, desenvolve essa coisa de gás. E se você… Ah, eu fiz dieta de segunda a sexta, e no final de semana eu pirei. E aí, o trato intestinal desregula. E realmente a pessoa vai… Quando você troca muito drasticamente, você vai passar mal. Você vai ter uma dor de barriga. Mas quando segue uma linha, não. É uma linha tão tranquila. Até pra fazer cocô é difícil, gente. Porque o corpo usa tudo. Então você… Praticamente o intestino não trabalha tanto. É umas boninhas de nada. Eu não tô afim de você ter essa tranquilidade, não. Viu, irmã? Pode avisar, viu? Só comer ovo só, gente. E aí, qual que é a sua alimentação? Por exemplo, você come de três e três ovos? Ovo mexido, ovo frito, ovo cozido. Ovo mexido, ovo cozido, ovo no forno. Isso existe. Isso é real. Porque às vezes eu… Ah, como só ovo cozido, aí enjoo. Aí faço em omelete, aí faço no forno. A minha mãe, às vezes, fica com pena. Ela fala, não aguento mais você comer no ovo. Aí ela fez uma receita, uma época que ela botava batata doce, batida. Ovo e canela no forno, ficava um bolinho. E é maravilhoso. Olha! Mas aí, geralmente… O que é a importância do ovo, hein? É. A proteína… É a proteína, né? A melhor proteína que tem. Segundo especialistas, o segundo alimento mais saudável, né? Só perde o leite materno. Mas o que acontece com o ovo? Como eu tô sempre na rua, né? Como você, a gente corre pra lá e pra cá. O ovo é uma coisa que você consegue comer frio, sem problema. Ele não tem um cheiro muito forte, porque se você leva um peixe… Eu trouxe… No final de semana, eu tava viajando e trouxe um peixe. E eu tava no voo. Eu não tive coragem de abrir, gente. Se é um ovinho, come rapidinho, não tem um cheiro. Mas aí, eu tive que parar. Quando eu desci, eu comi… Ih, tava realmente o cheiro. Eu até falei pro meu seguidor. Gente, quem faz marmito, quem leva marmita, não leva peixe. Porque peixe não dá. Então, o ovo é mais tranquilo. Fora que você absorve muito rápido, eu não me sinto pesada. É uma coisa que o meu organismo já tá acostumado. E eu gosto do sabor, realmente. Mas aí, como é que você segue uma alimentação assim? Dieta, do nada, gente. Dieta da grá pra gente aqui. De três a três só. Eu já tô querendo pegar essa dieta. Já que entrou no foco, já. Três em três horas, você come? De duas horas e meia, mais ou menos. E aí, você pesa toda vez? Peso. E assim, eu como pou... Eu como muitas vezes, só que pouquinho. Você tomou muita água? Muita água. Quantos litros? Uns de seis a sete litros por dia. Caramba. Caraca, eu achava que eu tomava muita água. E aí, eu xixi o dia inteiro também, né? Você viu? Você tem aqui, ai, passa no banheiro. E o seu xixi? E pode ficar à vontade, viu? Quando der vontade. Quando eu tomo muita água, que eu vejo o meu xixi branquinho, eu fico feliz. Branquinho, não tem cor de nada, não tem cheiro. O seu deve ser cristalino, né? É bem clarinho. É muito chão, claro. Ó, intimidade, gente. Intimidade alta. Gente, nós estamos entendendo ainda, porque a grá, de fato, nós somos amigos e a gente conversa muito. Mas eu tô com todo o respeito, tá? Não, mas quando eu tomo muita água, eu me sinto feliz. Aí, se eu vejo o meu xixi amarelo, eu fico mal. Eu digo que tem algo errado por aqui. Eu começo a hidratar bastante. Arrasou. E aí, você come carne vermelha também ou não? Só frango e peixe? Então, tá na minha alimentação. Até o meu médico, que é o Muz, ele sempre fala. É importante você comer, por isso. Por isso que você fica com deficiência. Mas o meu paladar não é tão assim com carne. Mas, às vezes, eu como uma carne moída, um patinho assim. Eu prefiro se for moído. Mas se só tiver carne, obviamente que eu não comei, assim. Não tenho tanta frescura, assim.